E a TV levantou essa bandeira. Nós vamos ajudar o Matheus a conseguir um cavalo de prova. Mas quem é Matheus? Você vai ver aqui agora, vamos cortar na câmera aberta. Esse garotinho aqui ao meu lado. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Cadê? Não baixa mais não, já tá no limite. Ô Matheus, Matheus Henrique Rosa de Moraes. Boa noite. Boa noite. Fala perto do microfone aí. Boa noite. Quantos anos você tem, Matheus? Dez. Que história é essa, Matheus, que você tá querendo um cavalo de prova? Eu corro tambor há dois anos. Aí eu não tenho meu cavalo de prova. Aonde que me empresta eu corro. Aí esses dias eles me emprestaram um lá no Bingo. Aí eu corri na Ego três meses. Aí eu passei na prova. Aí eu fui campeão. No outro dia que eu cheguei pra treinar, eles tinham vendido a Ego. Aí agora eu fiquei sem cavalo. Aí eu tô rifando um burrinho meu que ganhei do meu padrinho pra conseguir um cavalo de prova. Vou contar. Muito bem. A história do Matheus é a seguinte. Ele tá com dez anos e desde os sete anos você participa aí desse carneiro, não é isso? É. Você começou com carneiro? Foi. Você já ganhou o quê? Quantas bicicletas já ganhou? Treze. Treze bicicletas no carneiro? É. Você vai nas cidades aqui da região tudo disputar a prova do carneiro, não é isso? É. Onde você já foi? Você que já foi na Gorda Prata? Barretos. Barretos? Americana. Você vai em Americana pra disputar a prova desse... Já ganhou carro? Não. E moto? Também não. O Fion ganha carro e moto? Você tá ganhando só bicicleta? É. Ah, mas já tá na hora de falar assim, olha, eu quero um carro agora também. Vamos falar com o Irajá pra te arrumar um carro lá da próxima vez. Aí você começou com a prova dos carneiros. E depois você resolveu já mudar de estilo. Isso. Você hoje tá correndo o quê? Prova de três tambores. Prova de três tambores é aquela que você vem no cavalo e dá a volta nos tambores, né? É. Você não é muito pequeno pra disputar essas provas, não? Não. Eu tenho aqui, inclusive... Vou mostrar aqui, olha só. Isso aqui é uma das ações, pediu o Diogo pra mostrar pra gente aqui. Aqui é uma foto que a gente tem do Matheus. Inclusive na tela aí a gente já tá colocando aí. Essa é uma conta da Caixa Econômica Federal. Pra quem quiser ajudar o Matheus a arrecadar recursos pra comprar esse animal, né? Pra ele poder participar das provas. Então aqui a gente tem essa imagem. Daqui a pouquinho o Diogo vai mostrar pra gente. Fechado, do Matheus participando aí das provas. E aqui embaixo, aqui ó. Esse aqui é o... Aqui embaixo é o burrinho que você tá rifando. Isso. Como é que é? Quem entra em contato com você? Eu vou pedir também. Ô, Túlio, vamos pegar o telefone de contato da mãe do Matheus, tá ali fora. Pra gente também poder mostrar. Antes a gente vai mostrar aqui. O Diogo vai mostrar pra gente aqui. Os detalhes aqui de você montando. Você não tem medo, não? Não. Olha aqui. Olha a imagem dele já participando da prova dos tambores. E aqui embaixo tem esse... Ele montando, né? Essa outra foto que é do animal que você tá leiloando. Tá rifando, não é isso? Sim. Muito bem. Que legal. É muito legal você ver o entusiasmo do menino. A mãe dele... Como é que chama sua mãe? Cristina. A Cristina que tá ali fora. Ela tá me contando que... Você já tem mais de 40 troféus? Isso. O que mais você tem? Fivela? Como é que é? É, três fivelas. Fivela é quando você ganha a prova? É. Então você já ganhou muita coisa, hein, Matheus? O que você quer ser... Você quer ser pião quando você crescer? É. Daqueles ganham barretos? Sim. Mas você sabe versinho de rodeio? Sem um. Então fala um aí pra gente ver. Meu chapéu é de palha, meu chicote é de couro. Minha espó é prata, minha fivela é de ouro. Mulher pra ser bonita tem que ter cabelo ouro. É. Desde pequenininho você gosta de rodeio? Como é que é? Gosto. Quando você resolveu montar a primeira vez, você foi lá, viu e falou assim, ah, eu vou arriscar. O que que sua mãe falou? Ela falou que ia me levar no... Aqui em Divinópolis. Aí eu montei a primeira vez, levei um tombo, aí eu comecei a gostar de carneira. Continuou. Não foi o tombo, o tombo não se arrimou não, né? Não. De jeito nenhum. Tá aí com essa belíssima carreira, nós vamos daqui a pouquinho passar o telefone. Então, o Matheus, ele tá nessa campanha, ele tá rifando esse burrinho e tem essa conta também na Caixa Econômica Federal, você pode aí anotar, quem quiser contribuir, quem quiser mais informações também, a mãe do Matheus tá aqui com ele aqui, pode ligar no telefone da TV, no 3222 5052, que ela vai atender lá, quem quiser ajudar, quem quiser saber mais, como incentivar. É muito legal, você vê um menino de 10 anos já focado desse jeito. Você continua estudando, não é isso? É. Não parou de estudar não, parou? Não. Não pode não, viu? Tem que continuar estudando. Eu fiquei sabendo que você tem até um versinho pra você mesmo, como é que é isso? Pra quem não me conhece, eu ia me apresentar. Meu nome é Matheus Henrique, Minas Gerais é meu lugar. Gosto de moda, cê tá no jeito de ver o boi pular. E quero agradecer a todos que puderam me ajudar. Aí, se você então quer ajudar o nosso pequeno cowboy, o ano que vem você quer estar lá na prova dos sambores de novo? Quero. Além da Divinos Pontes, você tá planejando ir esse ano? Voltar lá pra Barreto daqui a pouco? É, quero. Você tem animal pra ir pra lá? Não. Tem que conseguir antes, hein? É. Se alguém quiser emprestar, até você conseguir o seu também, você aceita, né? Aceita. Qual o próximo modelo importante entre Divinópolis e Barreto? Tem algum outro ou não? Não. Aí a programação é com a sua mãe, né? É. O Diogo vai passar o telefone aqui e a gente vai aproveitar também. Você sabe de cor? Sei. Ah, pediu pra ir buscar ator, então pode falar o telefone. 9-9-1-3-7-9-5-9-9. Ele sabe mesmo. Então vamos repetir. 9-9-1-3-7-9-5-9-9. Esse telefone fala com você? As gatinhas que quiserem ligar já falam com você? Você atende também? Oi, aqui é o Matheus da prova dos três tambores. Então se alguma gatinha quiser ligar agora, já pode ligar pra te ajudar. Você mesmo atendeu o celular? Vamos colocar na tela aí, por favor, Arthur. O telefone de contato aí do Matheus, da família do Matheus. Se alguém quiser ajudar a gente a realizar o sonho desse menino, de poder estar conseguindo um animal, tem alguma coisa específica do animal? Ele tem que ser de uma raça específica? Como é que é? Ele tem que ser quarto de milha. Quarto de milha? Eu não entendo, você vai ter que me explicar isso. Como é que funciona? É um cavalo bom pra esse tipo de prova? É. Vamos repetir o número então. 9-9-1-37-95-99. 9-9-1-37-95-99. É o telefone que você vai falar com o Matheus, com a mãe do Matheus, pra quem puder ajudar. Você sabe o valor da rifa como é que é? É 10 reais. 10 reais, né? Nesse telefone então você pode... Tá aqui, ó. Vamos mostrar de novo aqui, Diogo? O animal que tá sendo rifado. Que se você quer aí também ajudar... Ah, eu quero ajudar, mas eu quero estar concorrendo a esse animal. Ele tem nome a esse animal? Trovão. Trovão? Trovão azul, tá ali com o manto azul lá, ó, colocado. Você vai ficar com dó de rifar ele, não? Pouquinho. De vez em quando a pessoa tem que deixar você montar ali, pra não perder a saudade, ficar com saudade do bicho. Então, Matheus, Matheus, só pra gente terminar, mas fica em pé aqui pra turma ver o estilo desse garotinho de 10 anos, que é referência. E olha aqui, olha o tamanho da fivela. O que é isso? Isso aqui eu ganhei lá no Expo Cláudio, montando em carneiro. Ah, é? Menina, já tem mais de 40 troféus. Você já ganhou três fivelas. O que mais você já ganhou? É. Tudo, né? Tudo que você disputa, né? E na prova do Três Tambor, você compete com gente de que tamanho? Com adulto. Com criança. E ganha? Ganha. Isso tem futuro. Vê se o menino, você vai ver a história dele aí daqui a alguns anos. Ó, quando você estiver muito famoso, você vai ter que voltar aqui, hein? Pra não dar entrevista. Quando você ganhar lá em Barretos. Viu? Combinado? Combinado. E na hora que você ganhar, estiver com o animal também, você vai me contar aqui. Nós vamos lá filmar o animal. Pode. Fechado? Fechado. É, muito bem, Matheus. É o Matheus Henrique Rosa, dez anos, campeão de tudo no rodeio. Quer dizer, estamos preparando aí um futuro campeão. Vamos repetir o seu telefone, então, pra quem quiser ligar agora e saber como te ajudar. 991379599. Você pode ajudar depositando nessa conta, na Caixa Econômica Federal, ou mesmo comprando a rifa desse animal que ele está rifando. É o animal que ele tem, é a única maneira que ele tem de conseguir um outro animal. Como é que é? Ah, tá aqui, ó. Aquilo ali é seu assessor. Ele me falou que quando você montava nos carneiros aqui, você levantava o braço assim, ó. E ia ser de braço levantado, ainda ganhava de todo mundo. Era. Você ganhou dele, inclusive. Isso aqui é a rifa que está sendo vendida, né? Então, quem quiser também colaborar, pode participar dessa ação entre amigos aí. Vai estar ajudando muito. O pequeno Matheus a realizar. Olha aqui, tá foto bonita dele também na capa da rifa. Vamos mostrar aqui pra gente encerrar. Tá aqui, olha que foto mais legal. Matheus, boa sorte pra você. Obrigada. Vai mandando notícia pra gente, hein? Viu. Tá ok? Diogo me comprou um bloco inteiro e falou ali, tá? Viu. Então, vamos repetir aqui a versinha pra gente encerrar. Meu chapéu é de palha, meu chicote é de couro. Minha espalha é prata, minha fivera é de ouro. Mulher pra ser bonita tem que ter cabelouro. Isso vai longe. Vai.